Um dos eventos religiosos mais tradicionais de Campina Grande é o Crescer, que este ano ganhou status de Encontro Nacional da Família Católica. Nós conversamos com o coordenador do evento, Gustavo Lucena, sobre as novidades desta edição. Veja aí. O Crescer dá a sua contribuição como expressão católica nessa maravilha de evento que é o Carnaval da Paz. Dentro dessa diversidade de expressões religiosas, o Crescer é essa sinalização da fé católica e da busca pela família, da valorização da família. O Encontro Nacional da Família Católica, dada a amplitude do evento, claro que nem todos os estados do Brasil vêm à Campina Grande, mas é de fato um passo que nós estamos dando, confirmando a adesão de muitas pessoas e a projeção do evento. Não apenas por se tratar de expressões de todo o Brasil, mas para sinalizar para o Brasil que a família é a luz do mundo. Então essa é a grande diferença da edição deste ano. O Brasil volta ao olhar para Campina Grande, é evidente que não só para o Crescer, mas para todos os eventos, para o Carnaval da Paz, e nós observamos que cada vez mais nós contribuímos por uma reflexão em um momento adverso. E essa é a grande diferença do Carnaval da Paz. Agora tem uma diferença no horário também, este ano está diferente. O Crescer está em novo horário este ano. Nós vamos estar das 14h às 21h, com toda uma estrutura de transporte para ir, para voltar, motorista de aplicativo, ônibus das linhas que atendem o espaço. Então, na sexta-feira, missa de abertura do Crescer, no dia 9, 10, 11, 12 e 13, no espaço, das 14h às 21h.